Olá, meus irmãos de fé, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube Nossa Umbanda. Meu nome é Alex Costa e eu venho trazendo temas relacionados à nossa religião de Umbanda. Hoje nós vamos falar de um tema que eu venho recebendo através de e-mails e perguntas pelo WhatsApp, que aqui embaixo no vídeo tem aí o nosso WhatsApp. Você pode enviar suas perguntas através deste novo contato. Como é que eu faço para encontrar um terreiro de Umbanda? Vamos lá! Bom, primeiramente, quero agradecer a você, meu irmão, que está nos acompanhando no canal do YouTube. Quero agradecer a você que comenta, que curte, que compartilha os nossos vídeos e as mensagens que eu tenho recebido, que têm sido, como se diz, de grande incentivo para dar continuidade a esse trabalho. Tem algum tempo que eu não posto vídeo, mas é porque eu estou trabalhando num projeto muito, muito grande na minha vida e às vezes não dá tempo de gravar, tá? Mas eu resolvi dar um tempinho, parar um pouco agora e dar atenção para o canal Nossa Umbanda e para você que está nos acompanhando. Se você está chegando agora, então já se inscreva no nosso canal, deixe o seu like no vídeo. Se você não gostou do vídeo, no final você pode tirar o like, não tem problema. E deixe seu comentário e compartilhe com os seus amigos nas redes sociais também, tá ok? Hoje o tema vem de uma pergunta de um irmão que enviou por mensagem no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo no vídeo, o nosso WhatsApp. Então você pode mandar as suas perguntas no nosso WhatsApp, que a gente vai coletando essas perguntas. Quando posso, respondo ou muitas vezes eu vou trazer para você através de vídeo, porque aí eu consigo trazer um esclarecimento um pouco melhor, mais aberto, mais abrangente. Então o tema hoje está relacionado a um irmão que está procurando um terreiro e não encontra. Tem muitas pessoas que vão ao terreiro de Umbanda e não conseguem encontrar ou então ter aquela afinidade com o terreiro. Aí fica aquela dúvida, como é que eu faço para encontrar um terreiro de Umbanda? O que é Umbanda? O que seria um terreiro de Umbanda? Esse vídeo é sempre voltado para médios que estão iniciando ou para simpatizantes, pessoas que têm uma afinidade com a Umbanda, que é conhecer um terreiro de Umbanda e muitas vezes se depara com alguns terreiros que se titulam Umbanda, né? E aí acabam fazendo cobrança para entrar no terreiro, acabam tendo uns rituais totalmente diferentes fora daquilo que a pessoa imaginava. E aí acaba se afastando. Então, relacionado a essa pergunta, eu trouxe o meu modo de ver, o estudo que eu tenho baseado naquilo que eu já vivenciei durante a minha vida toda, né? E também de alguns irmãos que comentam sobre essa questão de como encontrar um terreiro de Umbanda. Primeiro, a Umbanda não tem um padrão, tá? Não tem um padrão único de terreiro, de ritual que você vai encontrar idêntico dos terreiros. Então, falar assim, olha, um terreiro de Umbanda, ele funciona da seguinte forma, assim, assim e assado. Fora isso, não é Umbanda. É complicado falar isso, porque muitos terreiros de Umbanda têm a sua vertente, têm a sua forma ritualística de trabalhar. Alguns têm uma tendência mais para um culto de nação, outros têm uma tendência mais para o espiritismo. Tem alguns terreiros até que têm uma tendência mais católica, né? E outras assim por diante. Isso faz com que elas se tornem uma vertente, uma forma ritualística diferente de um terreiro para o outro. Agora, sim, existem fundamentos básicos da nossa religião, pela qual nós vamos encontrar em todos os terreiros. Como a defumação, o altar, a roupa branca, a utilização de velas. Se você quiser conhecer os fundamentos básicos, para estar mais ciente, o que eu vou encontrar nos terreiros, eu vou deixar aqui em cima no link, que vai passar aqui, os fundamentos básicos. Esses fundamentos que a gente vai encontrar nos terreiros de Umbanda. Algumas rituais que vão ser praticamente idênticos ou parecidos. E você vai encontrar isso. Isso você acaba te ajudando a compreender que aquele terreiro tem um fundamento de Umbanda. Um fundamento deixado pelo caboclo das sete encruzilhadas. E assim com o tempo foi se aperfeiçoando, foi se fixando nos terreiros. E aquilo foi se tornando um fundamento básico da religião. Mas agora, é claro que você vai encontrar rituais um pouco diferentes. E isso você tem que ter um pouco de paciência, porque você tem uma afinidade, às vezes, com uma forma ritualística. E essa afinidade é que vai te atrair para aquele terreiro. Você vai se sentir bem, você vai se sentir mais confortável, seguro, daquilo que está sendo realizado. Quando você entrar dentro de um terreiro de Umbanda e ver esses fundamentos básicos, mas alguma coisa está te afastando, significa que aquela vertente, aquela raiz daquela casa, talvez não tenha aquela mesma afinidade que você tem, ou vice-versa. Talvez você não tenha aquela afinidade com um culto mais voltado para o Orixá, um culto mais voltado para o Espiritismo. Talvez essa afinidade você não tenha, e você se sinta mais confortável em um culto mais... em uma Umbanda mais católica, mais esotérica, e assim por diante. Então você precisa, sim, conhecer as casas, entender que cada casa tem a sua forma diferente de trabalhar. A religião de Umbanda é um de todos. Você não vai encontrar uma forma única. Isso é muito claro. Mas você vai encontrar, sim, uma afinidade que vai despertar em você a vontade de estar ali. Umbanda, é claro, que é a prática da caridade. Você não vai encontrar cobranças dentro do terreiro, cobranças de entrada. Não estou falando cobranças por, às vezes, materiais de trabalho, que seria necessário para que você fizesse uma limpeza, um descarrego. Mas a cobrança de consulta, isso não pode haver. A Umbanda abre as portas para atender as pessoas de forma gratuita. Você vai encontrar também na linha de esquerda o atendimento gratuito, pela qual eu vejo muitas vezes sendo até cobrado. Porque as pessoas vão buscar a linha do Exu, da Pombogira, para se consultar e aí querem pagar. E a casa, ela cobra. Então, infelizmente, isso sai fora dos fundamentos básicos da nossa religião de Umbanda, deixados pelo caboclo das sete encruzilhadas. Isso é muito importante lembrar. Não foi uma coisa que eu disse, não foi uma coisa que algum sacerdote mais famoso disse que tem que ser assim. Foi algo deixado por uma entidade que, a primeira a se manifestar, ia anunciar a nossa religião de Umbanda. Isso aconteceu em 1908. Então, você vai ter que trabalhar muito isso. Você vai ter que visitar algumas casas próximas da sua casa, longe, distante da sua casa. E a distância, muitas vezes, ela pode até te incomodar por encontrar um terreiro tão bom, mas tão distante da sua casa. Isso faz parte. Isso faz parte da sua dedicação de se locomover, ir até aquele terreiro uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. Frequentar, digamos assim, de uma forma regrada, né? Que você vai pelo menos a cada 15 dias. E o melhor seria uma vez por semana. Participar da corrente é uma outra coisa. O importante é que você participe daquela vibração daquela casa. Estar na assistência, tomar seus passos, consultas, conversar com os guias, sentir a casa. Vai durante uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete vezes. Até com que você tenha a certeza de que aquela casa, ela se torna pra você o seu segundo lar espiritual. Uma lugar onde você queira estar lá. Não é um lugar onde você foi buscar porque estava tão necessitado. Existem pessoas que vão buscar a terreira de Umbanda quando mais precisam. Quando a dor, quando as dificuldades, as barreiras, as coisas começam a complicar e onde ela não encontra mais solução. Ela já foi na igreja, ela já foi no culto, ela já foi no espiritismo, ela já foi no psicólogo, ela já foi em tudo quanto é lugar. Mas o problema ainda existe. Até com que ela receba às vezes um convite de um amigo, de um parente, alguém conhecido, pra ir conhecer um terreiro de Umbanda. E aí ela vai pela dor. Vai na intenção de poder buscar uma solução para o seu problema. Qualquer que seja o seu problema. E a casa, e o terreiro de Umbanda, a princípio, ele é o pronto-socorro. Ele vai te acolher. Ela vai te orientar para que você possa se reerguer e buscar soluções ou buscar um sentido para que aquilo, tudo que esteja acontecendo na sua vida. Então, primeiramente, muitas vezes a pessoa vai buscar os terreiros pelo fato de estar passando por dificuldades. Mas, com o tempo, muitas dessas pessoas acabam despertando interesse pela religião. Acabam despertando essa nova religião, essa nova fé. E aí ela continua indo, nem que for para tomar um passe, nem que for para estar próximo do preto velho, do caboclo. De poder sentir o cheiro da defumação, de poder ver aquele ritual sendo realizado pelos membros da casa. Até que um momento ela desperte a sua mediunidade, a vontade de desenvolver, o desejo de estar lá dentro. Isso é uma outra coisa. Mas buscar um terreiro de Umbanda é buscar o melhor local onde você se sinta bem, onde você se sinta feliz, onde você saiba que ali está sendo praticado o amor, a caridade, com humildade, simplicidade. Assim disse nosso mestre, o maior médium de todos os tempos, Jesus, onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome e ali estarei também. Então, todos os terreiros que têm a finalidade de trabalhar praticando a caridade ao próximo, todos esses terreiros que têm esses fundamentos básicos incluídos em seus rituais, podem ter certeza que ali você está num terreiro de Umbanda. Seja distante da sua casa, seja próximo da sua casa, seja um lugar simples, humilde ou grande, belo, bonito, não importa, mas ali onde você se sente bem é a sua, digamos assim, é a morada de Deus, a morada dos orixás. É onde você vai alimentar a sua alma, o seu espírito, para que você possa ter forças para superar seus obstáculos do dia a dia. E dessa forma você vai encontrar o melhor terreiro de Umbanda para você. Um terreiro de Umbanda, muitas vezes você não encontra placas muito grandes, né? Como as igrejas evangélicas que a gente vê. Muitas vezes a gente encontra um terreiro de Umbanda por indicação de um amigo, de um parente, de alguém que já foi e está te convidando. Então aproveite esse momento para conhecer, não vá para as casas, para os terreiros de Umbandas para criticar. Não procure a primeira ação que você tiver dentro de um terreiro de Umbanda, criticar. Procure observar, pergunte para as pessoas como funciona isso, como funciona aquilo, o que é isso, o que é aquilo. Quando você mais busca conhecimento, mais você está conhecendo um pouco do ritual daquela casa. E se todos aqueles rituais, se tudo aquilo tiver um fundamento para você, aí você se sente mais confortável, mais seguro de poder continuar indo naquele terreiro. Não estamos aqui para falar mal dos terreiros de Umbanda, aqueles que se titulam Umbanda. Estamos aqui para esclarecer você que procura um terreiro de Umbanda. E eu garanto para você que você não vai encontrar uma base, um padrão único, que eu possa apontar que ali não é um terreiro de Umbanda. Agora, é claro, há cobranças, há desrespeito, não há a prática da caridade, você não vê amor, você não vê humildade, você não vê irmandade naquela casa, você não vê que ali tem a presença do nosso mestre Jesus, então tudo bem, então se afaste, vai procurar outro. Não fique criticando, deixe, deixe. Nosso objetivo não é ficar apontando os erros, mas sim corrigir os nossos erros. Então busque uma casa de Umbanda, busque um terreiro de Umbanda, um templo, um núcleo, uma tenda, aquela que você se sente melhor. Nem que seja tão longe, nem que seja tão perto, não importe, mas se você quer conhecer a religião de Umbanda, se você quer encontrar um terreiro de Umbanda, tenha fé, se esforce, procure isso dentro de você. Procure, ao entrar dentro deste terreiro, procure entrar de coração limpo, coração puro, para que você saia da mesma forma. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, esse foi o nosso... A minha recomendação, existem muito mais coisas que podemos falar sobre esse tema, mas é somente uma prévia, para que você que está aí buscando um terreiro de Umbanda e não consegue se identificar com os terreiros, ou então está passando a maior parte do tempo criticando que ali não é Umbanda, que ali não é Umbanda, é porque você às vezes está perdendo um tempo mais criticando do que absorvendo informação, do que entrando ali, buscando aquilo que te tenha afinidade. Eu tenho muitos amigos meus que foram para o terreiro de Umbanda e preferiram seguir o culto de Candomblé, porque tiveram mais afinidade ao Candomblé, porque tiveram essa missão dentro do Candomblé. Então a pessoa vai para o Candomblé e não vai de uma forma a criticar a Umbanda, ela vai porque ali ela teve afinidade. E tem muitos do culto, de nação de culto de Candomblé, que vêm para a Umbanda porque se sentem melhor na Umbanda. Não é a religião que é ruim, é as pessoas que precisam se encontrar dentro de sua fé, dentro de sua sintonia espiritual, ok? Cada um tem a sua e é importante que se respeite essa sintonia, é importante que se respeite essa opção. Ótimo? Legal? Resolveu? Então espero que você tenha gostado. Gostou? Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário. Em breve estaremos voltando com mais vídeo para você, para que você possa receber um pouco mais de esclarecimento sobre a nossa religião de Umbanda, ok? Bom, não é a sua Umbanda, não é a minha Umbanda, mas sim a nossa Umbanda. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Até lá! Fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.